Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do projeto de poder do PT. É, meu amigo, você tá ansioso pelo impeachment do Lula, achando que o Lula vai embora esse ano ainda? Olha só, não é o que o PT quer, não é o que diz aqui o Zé Dirceu. O Zé Dirceu falou que precisa de, no mínimo, três mandatos. É isso daí, três mandatos, olha só. Segundo ele, não precisa ser os três do Lula, mas tem que ser da coalizão, da frente ampla democrática, pra salvar o Brasil de Bolsonaro. Que coisa curiosa, né, o pessoal que tá salvando o país, que tava bem economicamente, né, 2022 foi um ano ótimo, crescemos, pouco desemprego, pra salvar disso, tão jogando o país no abismo econômico e precisam de três mandatos pra resolver esse problema, pra acabar de vez com o país, né, deve ser isso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter, é um viking, Haddad quer arcar com seu bolso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, olha que coisa, meu amigo, o Zé Dirceu, quem diria, hein, o Zé Dirceu tá vivo ainda, meu amigo. E esse cara aqui é o cara perigoso, é o cara das grandes armações do PT. Então, ele deu uma entrevista aqui pro Globo, né, esse jornal aqui é a Folha de Pernambuco, mas ele deu a entrevista pro Globo em que ele falou que, não, que é preciso, quatro anos é pouco para um governo, e defendeu que o projeto do PT deve ser executado ao longo de três mandatos consecutivos na presidência, com a reeleição do Lula em 2026 e de mais alguém em 2030. Então, né, o Zé Dirceu, eles estão pensando em ficar no mínimo 12 anos no governo. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, é aquilo que eu falo, né, vocês acham que esse pessoal não quer implementar o comunismo? É isso que eles querem, cara, o que eles querem é destruir a economia brasileira pra implementar o comunismo aqui, é exatamente isso que eles querem, 12 anos é o que eles precisam pra fazer isso, né. Que eles vão tentar esse tipo de coisa? Eu não tenho dúvida alguma de que eles vão tentar esse tipo de coisa. Agora, conseguir implementar isso, aí é outra história. Isso é que eu acho que eles não vão conseguir, porque, felizmente, o Brasil evoluiu muito de lá pra cá. Mesmo o STF, que por enquanto tá morrendo de amores pelo Lula, que tá todo enamorado, que faz tudo que o Lula pede, coisa e tal, eu não duvido nada, à medida que a situação econômica começar a ficar pior, à medida que eles forem vendo o quão ruim é esse governo do Lula, eu não tenho dúvida nenhuma que eles não vão querer esse remédio por 12 anos. Aliás, ninguém aguenta Lula por 12 anos. A gente tá na dúvida, a gente aguenta até Lula, até o final desse ano, né, pra dar tempo de a gente tirar ele com impeachment. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Olha só, eu penso em 12 anos, 3 governos, para um projeto de desenvolvimento nacional. Porque o Brasil precisa fazer, em 10 anos, 100 em matéria de ciência, tecnologia, educação e coisa e tal. Não estou pensando em um governo do PT, estou pensando em um governo como foi o segundo turno. Uma frente que pensa no país e tem um projeto pro país e coisa e tal. Qual o projeto? Qual o projeto do país que tem a frente do PT? Tudo que o PT fez depois que voltou pra presidência foi refazer, foi voltar pra trás. Foi refazer coisa que já tinha feito lá atrás e que deu errado. E que falhou, e que gerou corrupção, que gerou roubalheira, que gerou crise econômica. Só conseguiram voltar pra trás, não fizeram nada de positivo no final das contas, né. E aqui, o pessoal lembra, né, que o Lula falou que se foi eleito, serei presidente de um mandato só. Mas isso daqui eu avisei também. Eu falei, é lógico que não, né. É evidente que não vai ser presidente de um mandato só. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele certamente ficaria em um mandato só. Porque no final das contas, ele não poderia se reeleger pela terceira vez. Mas, no caso de Lula, pode ter certeza, ele vai tentar a reeleição em 2026. Eu não acredito que consiga, tá. Do jeito que o governo já tá fazendo água agora, o impeachment dele é o mais provável nos próximos meses. Eu diria que esse ano, graças aos idiotas lá do dia 8 de janeiro, vai ser difícil a gente conseguir tirar o Lula este ano. Mas eu tenho esperança que se a coisa piorar de vez, a gente já tem alguma chance. E ano que vem, é praticamente certo de a gente conseguir o impeachment desse mané. Agora, que eles vão tentar, eles vão tentar. Que eles vão usar qualquer tipo de coisa pra se manter no poder, eles vão. É lógico que iriam. É evidente, todo mundo sabe que esse é o plano do PT. Essa turma de velhos de cabeça branca aqui, que cresceu vendo Fidel Castro como grande ídolo, achando que Fidel Castro foi um grande libertador do povo cubano e coisa e tal. Esse pessoal, meu amigo, eles mantêm essa coisa, bicho. Isso acontece mesmo, esse pessoal mantém essa ideia fixa até hoje. Acha que o que Fidel Castro fez em Cuba foi bom. Eles não conseguem ver a miséria que tá o povo cubano, o quão destruída tá a economia cubana. É verdade. Dizer que não funcionou o socialismo em Cuba depende do ponto de vista. Porque pra família Castro funcionou bem pra caramba, meu amigo. O pessoal, os descendentes do Castro, todo mundo rico lá em Cuba. O filho do Castro fica andando aí de yate, lá nas ilhas gregas, pra cima e pra baixo. Não precisa se preocupar com dinheiro. Para o ditador comunista, funciona bem pra caramba o comunismo. Não funciona pro resto da sociedade. O resto da sociedade é que se ferra completamente, né? Esse pessoal quer, é isso. Não tenha dúvida. Que eles vão tentar, eles vão tentar. Eu não acredito que consigam. Eu acho que o Congresso não vai estar favorável a eles. Já tá dando mostras de que eles vão ter problema no Congresso. Não conseguiram aprovar nada ainda. Nem as medidas provisórias eles conseguiram aprovar ainda. E olha só. Até na questão lá do arcabouço fiscal, já estão dinamitando o Haddad, né? Tá dizendo aqui o Matheus Leitão, fazendo de conta que ele não sabe o que tá acontecendo, né? Matheus Leitão tá dizendo aqui. Não que o fogo amigo do Lindenberg contra Lindbergh Farias contra o Haddad, coisa e tal. Que mané fogo amigo do Lindbergh ou Matheus Leitão. Você sabe a verdade aqui. O Lindbergh e a Greise são porta-vozes do Lula. Quem tá falando isso daqui é o Lula. É o Lula que não tá satisfeito com o arcabouço fiscal do Haddad. Já chamou o Haddad lá pra conversar. Já tá achando um absurdo. Por quê? Porque o Lula não queria um arcabouço fiscal de verdade. Ele não queria nenhuma limitação. O que ele queria era um monstrengo qualquer que desse pra vender pro Banco Central pra baixar a taxa de juros. Isso o Lula quer. O Lula quer que baixe a taxa de juros. Então ele queria uma coisa qualquer, um frankstein qualquer pra mostrar pro Banco Central. E o Banco Central baixar a taxa de juros, mas que não limitasse ele em nada. Só que o Haddad entregou um negócio que é verdade que não limita mesmo, né? Ou seja, vai depender da capacidade de arrecadar, de roubar imposto da galera. Mas é isso daí. No final das contas o Lula não ficou satisfeito com isso. E tem qualquer limite, qualquer limitação. Ah, mas tem que aumentar imposto, não sei o que lá. Não, não pode. No final das contas ele não aceita. No final das contas o que o Lula quer, meu amigo, é torrar dinheiro à vontade e quer poder baixar a taxa de juros na mão. Não vai conseguir. É exatamente pra isso que existe o Banco Central Independente. Pra não deixar o Lula fazer loucura e voltar à inflação maluca, como já era aqui na década de 80. Ele mesmo falou que aceitava inflação. Pô, por que não inflação de 80%? Eu vivi com inflação de 80%. O que ele não lembra naquela época é que inflação de 80% você não consegue investir em nada. Você não consegue fazer negócio. É uma loucura você planejar até comida na sua casa. Porque tudo sobe de preço de forma absurda, né? O tempo todo. Enfim, lembra? Lindbergh não é ninguém. Lindbergh é um Zé Mané dentro do PT. Quando ele tá falando, ele tá falando como porta-voz do Lula. Ele é Glaze. Ambos, quando batem no Haddad, é o Lula que vira pra eles. Olha, dá uma batida no Haddad aí. Porque o Lula não quer fazer isso ele pessoalmente, né? Então ele vai dar o... faz o garoto de recado lá do Lindbergh e da Glaze. Ele tinha usado a Glaze já. Aí eu acho que ele imaginou que tava ficando meio queimada já a Glaze com essa briga com o Haddad. Aí dessa vez ele usou o Lindbergh, né? Mas todo mundo sabe. E o Matheus Leitão sabe disso também. Tá fingindo aqui não, porque é o fogo amigo do PT. É fogo amigo nada. É o Lula que não quer esse troço. No final das contas não tem como conciliar o desejo do Lula por torrar dinheiro de forma irresponsável com responsabilidade fiscal. São coisas irreconciliáveis. Ou você é responsável ou você é irresponsável. O Lula é irresponsável. E isso vai fazer com que a economia desabe muito rápido, porque a situação não é boa no mundo todo, né? E junto a isso, o grande problema que eles têm. O que o Zé Desceu tá falando aqui, né? Ele quer uma coisa da frente ampla. Então ele fala, não, Lula vai ser reeleito e depois precisamos de mais um mandato, depois alguém aqui dos amigos pra ser presidente do Brasil. É lógico. Ele sabe que, seja lá quem for, nessa visão deles, não tô dizendo que isso vai acontecer, mas na visão deles do que vai acontecer, seria evidentemente alguém que vai tentar reeleição de novo depois, né? É lógico que sim, né? Evidente que sim, né? Então, ou seja, esse último mandato já seria alguém pra emendar mais um ciclo de poder do PT aqui. E qual que é o grande problema deles? O grande problema deles é o Bolsonaro. Porque, no final das contas, eles sabem, ou eles acham, ou eles querem dizer que o grande inimigo é o Bolsonaro, quando na verdade não é bem esse o problema. Essa é a grande vantagem que a gente tem. O pessoal do PT ainda acha que o Bolsonaro é o grande inimigo, porque eles estão acostumados nessa época em que a política é personalíssima, né? É a pessoa que importa, não as ideias. E esse pessoal tá errando nisso de novo. Já tá o Janones aqui querendo criar projeto pra criminalizar o bolsonarismo. É o que não tem lógica nenhuma. Isso aqui é uma coisa da cabeça do Janones. Janones tá fazendo isso pra aparecer, né? É o que ele gosta de fazer. Sabe fazer muito bem, né? Na verdade, temos que tirar o chapéu. Uma coisa que o cara sabe fazer é vestir uma melancia no pescoço e aparecer na mídia. Então, quer criminalizar o bolsonarismo, né? Repara o problema dele. Ele quer criminalizar a oposição, porque o que existe de oposição ao PT é a gente, é o povo brasileiro. São as pessoas que não querem um Estado gigante, que sabem que o Estado gigante só atua pra ajudar o próprio Estado. Não ajuda as pessoas, não ajuda a sociedade como um todo. Para uma sociedade ser rica, o Estado precisa ser pobre. Para o Estado ser rico, a sociedade precisa ser pobre. Então, a gente sabe que o Estado tem que ser mínimo, tem que ser ou inexistente, de preferência. Se você quer realmente uma sociedade muito rica, não pode ter Estado, né? Então, no final das contas, essa é a grande briga deles nessa história. Eles querem um Estado grande, eles querem abafar qualquer pessoa que fale contra essa visão de Estado gigante deles. O erro deles é isso. É achar que é o bolsonarismo que quer isso. Na verdade, tem muito mais do que o bolsonarismo. As pessoas já perceberam esse problema. Estado não serve pra nada. Estado é inútil. E mesmo que muita gente não tenha coragem de se dizer ANCAP, eu sei, muita gente, até o pessoal que segue aqui o meu canal, muita gente acha que ANCAP, ah, não, é uma utopia, é longe demais, eu não sei o que lá, é coisa e tal. Mas, olha, o que importa é o sentido. E o sentido é esse mesmo. Quanto menor Estado, melhor pra todo mundo. Estado não ajuda em nada. Você cria valor nas relações entre as pessoas quando essas relações são voluntárias. Quando duas pessoas fazem relações, tem relações voluntárias, compra, venda, negociação, assinar contrato, qualquer tipo de relação voluntária, ambas saem ganhando. Quando são relações não voluntárias, como são relações obrigatórias, que é o que tipicamente o Estado faz, o Estado rouba o seu dinheiro, o Estado impõe regras pra você, o Estado te proíbe de fazer coisas, tudo relação coercitiva, ali você destrói valor, você perde valor na sociedade. Quanto maior o Estado, menos a sociedade consegue enriquecer, porque menos as transações são voluntárias entre as pessoas. Enfim, boa sorte, Janones, criminalizando o bolsonarismo. Isso é coisa de jargão que ele tá fazendo aqui, né? E boa sorte pra você também, Zé Dirceu. Vamos ver se você consegue aí fazer o Lula se reeleger depois. Eu duvido que Lula consiga chegar no final desse primeiro mandato dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.